Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem? A partir de agora o jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Edição segunda-feira, 27 de julho de 2020, vamos à manchete! Praias do Rio registram bastante movimento em domingo de inverno. Conselho Nacional de Justiça abre reclamação disciplinar contra desembargador que humilhou o guarda na praia. Metade dos médicos relata pressão para dar remédio sem comprovação científica. Bolsonaro é denunciado de novo por crimes contra a humanidade. Paraná negocia acordo com a Rússia para produzir vacina contra a Covid-19. Polícia acaba com live de grupo de pagode. Jornalista esportivo morre aos 77 anos após luta contra o câncer. Apresentador do grupo do Globo com Covid-19 está em coma induzido e passou por cirurgia. Basco da Gama faz sondagem por lateral esquerdo de clube italiano. Benfica ter estabelecido o prazo para pagar multa de Jesus ao Flamengo. Após cirurgia no olho, Fred revela prazo para voltar a jogar pelo Fluminense. Jogador abandona isolamento da NBA para ir a clube de striptease. Estudo alemão prova que altas taxas de vitamina D diminuem taxas de mortalidade por Covid-19. Uma outra notícia aqui. A segunda, a ser desmentida. Vídeo incrível mostra como Bolsonaro vai construir a ponte do Xingu. E a terceira notícia, a ser desmentida. Foto mostra o rosto de Jesus em nuvem e deve ser compartilhada em todos os públicos. E no final do jornal, uma piadinha para animar o seu dia, e o Jornal André Murim começa agora. E você aí? É você aí que está curtindo uma boa o Jornal André Murim, já deu seu like bem gostoso neste vídeo? Não cara, dê seu like bem gostoso, assim você vai fazer o canal André Murim crescer ainda mais no YouTube, e vai me fazer mais conhecido, não só no YouTube, mas também em outras redes sociais, e nos canais de comunicação, nos vinhos de comunicação, quem sabe? Ah, quer saber o nome do meu canal? Aqui está o canal André Murim, o canal cheio de vídeos até o fim. canal André Murim, meu amorim é com M de mamãe no final, tá? Canal André Murim, simples assim. Já deu a badalada um sininho? É, ative as notificações, clica no sininho para ativar as notificações, para receber em primeiras mãos os vídeos do nosso Jornal André Murim e quem sabe, né, dos meus vídeos aleatórios. E agora, as notícias, por favor. Praias do Rio registram bastante movimento em domingo de inverno. Entretanto, a concentração de pessoas foi menor do que o registrado no último sábado. As praias da Zona Sul do Rio de Janeiro registraram bastante movimentos de banhistas e pedestres neste domingo, apesar das restrições devido à pandemia do novo coronavírus. De vez do último sábado, não houve aglomeração. Amanhã foi de temperatura mais amena, céu parcialmente nublado e vento, mas mesmo sem o calorão carioca, a população disse a escritor e a orientação de não ficar na faixa de areia da praia. A permanência nas praias é considerada uma infração e os cidadãos podem ser multados em R$ 107. Na Praia do Leme, foi possível ver muitas pessoas com cadeiras e cangas estendidas nas areias, assim como na Praia de Ipanema, que tinha o calçadão cheio. Por volta do meio-dia, pequenos grupos de banhistas se juntavam também na Praia do Lebron, na Zona Sul. O banho de sol e uso de cadeiras e barracas nas areias seguem proibidos. Durante o fim de semana, é permitido apenas praticar atividades físicas e individuais, como stand-up, paddle e surf. A prática de esportes coletivos em praias e lagoas da cidade passou a ser permitida somente durante a semana. Na Praia do Pontal, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste, a movimentação de banhistas é a maior, com pontos de aglomeração. Algumas pessoas ainda circulavam pela praia sem a máscara ou usavam incorretamente. Segundo informações do G1, carros da guarda municipal fazem alertas sobre o uso de máscaras, mas muitas pessoas circulavam sem ela, pelas areias e o calçadão. O estado do Rio de Janeiro registrou, até o último sábado, 12.808 mortes por coronavírus. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o número de casos confirmados já chega a 153.293. CNJ abre reclamação disciplinar contra desembargador que o melhor guarda na praia. Decisão lista cinco condutas do magistrado que teriam ferido a lei orgânica da magistratura e o código de ética da magistratura. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, abriu reclamação disciplinar contra o desembargador Eduardo Siqueira do Tribunal de Justiça de São Paulo, por chamar de analfabeto o guarda municipal de Santos, São Paulo, Cícero Hilário, que lhe aplicou uma multa por andar sem máscara. A decisão lista cinco condutas do magistrado que teriam ferido a lei orgânica da magistratura e o código de ética da magistratura. O CNJ aponta que Siqueira também pode ter cometido crimes de desacato contra o agente municipal e violado a lei de abuso de autoridade. O magistrado poderá apresentar defesa em até 15 dias, se quiser. Segundo o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, os eventos registrados em Santos apontam que o desembargador pode ter cometido cinco infrações disciplinais, afirmar que amassaria a multa que lhe foi aplicada, tentar exercer influência do cargo na magistratura para deixar de usar máscaras e equipamentos de proteção contra a Covid-19, chamar o guarda municipal de analfabeto durante a ligação telefônica com o secretário de Segurança Pública de Santos, rasgar a multa que lhe foi imposta e usar sua influência contra as autoridades para ameaçar os agentes que exerciam sua função constitucional. Caso a Corregedoria encontre indícios de infração de conduta, poderá aplicar penas como a disponibilidade ou aposentadoria compulsória do magistrado, segundo juristas ouvidos pelo Estadão. A primeira punição é um afastamento que pode ser revertido e no qual o desembargador mantém o salário. O caso também pode ser remitido ao Ministério Público Federal para que sejam adotadas providências no âmbito penal ou civil. Levantamento enviado ao CNJ pelo Tribunal de Justiça de São Paulo indicou que o desembargador Eduardo Siqueira foi alvo de 42 procedimentos disciplinares na Corte Bandeirante em mais de 15 anos. A maioria dos casos foi arquivado e nenhum resultou em permissão grave. O caso mais antigo data de 1987. O pedido de providências no CNJ foi instaurado após um vídeo do desembargador ser difundido nas redes sociais ao exibir o magistrado sendo autuado por dois guardas municipais por estar transitando na Orla de Santos sem máscara. O item de proteção é obrigatório na cidade devido à pandemia do novo coronavírus. Além de insultar um dos agentes, o magistrado rasgou a multa aplicada e ligou para o secretário de Segurança Pública do município, Sérgio Delbel, e evocou o suposto irmão procurador de justiça para a intima da guarda. A repercussão da atitude do magistrado trouxe à tona o histórico do magistrado, chamado de um sujeito desprezível pela colega de corte, a desembargadora Maria Lúcia Pizzotti. Ela já questionou oficialmente a conduta de Eduard Siqueira perante o TJ de São Paulo, em episódio onde ele teria gritado com ela em uma ocasião. O caso foi arquivado. Em nota enviada ao Estadão, Eduard Siqueira pediu desculpas por ter se exaltado durante a abordagem da guarda municipal e admitiu que nada justifica os excessos que cometeu. Hum? Só agora é? Hum? Ah, me exaltei desmedidamente com o guarda municipal Cícero Hilário, razão pela qual venha público que lhe pediu desculpas, escreveu. Nada disso, porém, justifica os excessos ocorridos, dos quais me arrependo, completou. É, rapaz, antes tarde do que nunca. Vai vendo. Bom, será que vai ficar por isso mesmo? Vamos esperar para conferir. Próxima notícia. Metade dos médicos relata pressão para dar remédios sem comprovação científica. Embora pesquisas não apontem benefícios no uso de cloroquina e hidroxicloroquina em pacientes com Covid-19, o debate político em torno dos medicamentos, capitaneado muitas vezes pelo presidente Jair Bolsonaro, coloca médicos na linha de frente do atendimento sob grande pressão. Embora pesquisas não apontem benefícios no uso de cloroquina e hidroxicloroquina em pacientes com Covid-19, o debate político em torno dos medicamentos, capitaneado muitas vezes pelo presidente Jair Bolsonaro, coloca médicos na linha de frente do atendimento sob grande pressão. Segundo pesquisas da Associação Paulista de Medicina, 48,9% de quase 2 mil profissionais entrevistados em todo o país, relataram pressões de pacientes ou parentes para prescrever remédios sem comprovação científica. Nas redes sociais também há relatos de intimidação. O presidente da Sociedade Brasileira de Infectologista, SBI, Clóvis Aros, chegou a ser enraçado de morte nas redes sociais e foi alvo de notícias falsas após a instituição publicar recomendação contra a cloroquina para a Covid-19 no dia 17. Notícias falsas e informações sensacionalistas ou sem comprovação técnica são inimigos que os médicos enfrentam simultaneamente à Covid-19, diz o estudo da Associação Paulista de Medicina. Pediram a morte do presidente da SBI nas redes sociais. Minha família ficou apavorada. Não queria que eu fosse trabalhar, contou Arnes. Por outro lado, tivemos várias manifestações de apoio de diversas sociedades médicas e do Senado Federal. Queremos ficar longe desta briga ideológica. Nosso objetivo é discutir cientificamente apenas. Fazemos medicina baseada em evidências. A intensivista Bruna Lordão, de 32 anos, pediu demissão do Hospital Geral de Vila Penteado, na Zona Norte de São Paulo, onde trabalhava, após ser chamada de assassina por parente de um paciente a quem ela se recusou a prescrever cloroquina. As pessoas não querem saber de pesquisa científica quanto à médica. Querem saber o que o Bolsonaro tomou. O que o Trump disse, o Trump, que é o presidente americano, Donald Trump, contou. Foram certamente os piores momentos da minha carreira, disse ela, médica há 5 anos. Quando você trabalha no pronto-socorro, numa UTI, vai ter muitas baixas com certeza, mas nada igual a UTI Covid-19. São 3, 4 óbitos por dia. Muita gente morrendo no mesmo lugar, da mesma coisa, acrescentou Bruna. A gota d'água para o pedido de demissão, no entanto, veio por causa da cloroquina, quando ela foi dar a notícia da morte de um paciente à família. Sei que é um momento complicado. Entendo a agonia e a angústia das pessoas, mas começar a me chamar de assassina porque eu não tinha usado cloroquina no tratamento, disse. As pessoas não entendem que não há benefício no uso da cloroquina porque o presidente fala que tem benefício e acreditam piamente nisso. Ninguém entende que a gente não usa justamente porque não tem benefício, afirmou ela, que trabalhou com paciência com a Covid-19 desde o início da pandemia. Testes suspensos. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, suspendeu há um mês testes com cloroquina e hidroxicloroquina porque todos os resultados até então apontavam que elas não reduziam a mortalidade dos pacientes. Outro grande estudo, o Recovery, foi conduzido pelo Reino Unido da Grã-Bretanha e mais de 11 mil pacientes também em junho. Seus principais coordenadores informaram que não há efeito benéfico no uso da hidroxicloroquina. Na última segunda-feira, estudo feito em 55 hospitais brasileiros e publicado na revista Science confirmou que a cloroquina tampouco funciona em quadros leves e moderados de Covid-19. Vários países, incluindo os Estados Unidos, já interromperam o uso experimental dos remédios e suspenderam ensaios clínicos em razão da arritmia cardíaca que o medicamento pode provocar em pacientes graves. Há duas semanas, o artigo na revista médica Lancet voltou a apontar riscos para o coração com os remédios, originalmente contra lúpus e malária. Na mesma semana, porém, Bolsonaro informou ter Covid-19 e foi às redes sociais anunciar que tomava cloroquina, exibindo imagens do remédio, como numa propaganda. A politização deste debate, que deveria ser exclusivamente científico, não é só retórica. Levou à queda de dois ministros na pandemia, os médicos Luiz Henrique Mandetta e Nelson Taich, contrários ao uso do remédio e têm consequências diretas no atendimento às pacientes, como mostra o levantamento da APM. O próprio Ministério da Saúde passou a recomendar seu uso. Pelo menos 69,2% dos entrevistados dizem que notícias falsas ou sensacionalistas interferem negativamente, pois levam algumas pessoas a minimizar ou negar o problema. E, assim, a não observar as recomendações de isolamento social e higiene, ou a não procurar os serviços de saúde. Destaca o estudo da APM. Outros 48,9% falam que, em virtude da fake news, pacientes ou familiares pressionam por tratamentos sem comprovação científica. Prescrição de fora Chefe do Laboratório de Investigação Pulmonar da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Patrícia Roco, diz que muitos pacientes já chegam ao hospital tomando cloroquina prescrita por médicos particulares. Fico muito preocupada com três coisas. Pessoas estarem determinando médicos na base do Eu Acho e na Minha Experiência. Pessoas ficarem criticando estudos clínicos e médicos e indicando remédios sem comprovação nas redes sociais. Destacou Patrícia, integrante da Academia Nacional de Medicina. Algumas prefeituras têm distribuído kits Covid, que incluem hidroxicloroquina e cloroquina, sob justificativa de prevenir ou tratar a Covid-19. Outro medicamento comum nestes pacotes é a ivermectina, vermífago, que também não tem eficácia comprovada contra o novo coronavírus. No período de desligamento, alegam que, além de não haver comprovação do benefício do remédio, há evidências de efeitos adversos, até com mortes. Em nota, a prefeitura informou seguir protocolo do Ministério da Saúde. A polêmica começou após o prefeito José Alberto Gimenez, que atualmente está sem partido, anunciar na terça-feira que incluir na Rede Pública de Saúde Municipal, cloroquina e azitromicina, que é um antibiótico muitas vezes usado com a cloroquina nestes tratamentos contra a Covid-19 para pacientes da doença. Pioneiro no uso do medicamento, a prefeitura de Porto Feliz, em São Paulo, adotou a hidroxicloroquina associada a outros medicamentos desde o início da pandemia. Até o dia 23, a cidade tinha 561 casos confirmados e 10 óbitos. Cidades vizinhas do mesmo porte que não usam a cloroquina têm números parecidos. Capivari teve 608 casos e 9 mortes. Intimidação parte até dos colegas. Chefe da Infectologia da Universidade Estadual Paulista, o Nesp, o médico Alexandre Naime Barbosa afirma que por parte de pacientes e familiares ele costuma ter questionamentos, mas que pressões costumam vir de outros médicos. A pressão parte de profissionais que não estão na linha de frente do combate são professores ou médicos mais velhos que não atendem a Covid-19 e defendem a cloroquina nas redes sociais, conta Barbosa. Em geral, eles fazem isso por dois motivos. Ou por ingenuidade, porque não estudam, não sabem avaliar um artigo científico, ou por má-fé mesmo. Há colegas que têm um engajamento político importante nesta linha. Cronologia. 4 de fevereiro. Pesquisadores do Instituto de Virologia de Wuhan, na China, publicam na Nature um artigo cujo título é Rendesivir e cloroquina inibem o novo coronavírus in vitro. 20 de março. Pesquisadores franceses, entre eles DJ Raul, divulgam o estudo com resultados positivos com a hidroxicloroquina e azotromicina como tratamento contra a Covid-19. 21 de março. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usa suas redes sociais para pedir o uso de hidroxicloroquina e azotromicina no combate ao coronavírus. 23 de março. O OMS critica o uso de remédios não testados contra o coronavírus e lança o Solidary Trial, um teste internacional para conseguir evidências mais robustas e de qualidade em relação a cloroquina e hidroxicloroquina em Desivir, usado no tratamento do ebolo, Lopinavir ou Ritonavir, que é contra o HIV, e o interferon beta-1A, usado contra a esclerose múltipla. 25 de maio. O OMS suspende temporariamente o uso do medicamento em ensaio clínico internacional após um estudo feito com mais de 96 mil pacientes e publicado na revista científica The Lancet, afirmando que o uso da cloroquina ou da hidroxicloroquina em pacientes com o novo coronavírus, mesmo quando associados a outros antibióticos, aumentava o risco de morte e de arritmia cardíaca. 2 de junho. Revista Lancet emite um manifesto de preocupação sobre o estudo, pois especialistas levantaram sérias dúvidas científicas sobre a metodologia utilizada. 3 de junho. O OMS anuncia a retomada dos testes com hidroxicloroquina no ensaio clínico Solidarity. E 17 de junho. O OMS suspende definitivamente os estudos com a cloroquina e a hidroxicloroquina, pois os medicamentos não apresentaram benefícios contra a Covid-19. Bolsonaro é denunciado de novo por crimes contra a humanidade. Rede Sindical Brasileira Unisaúde acusa o presidente de falhas graves e mortais na condução à pandemia. O presidente Jair Bolsonaro foi mais uma vez denunciado ao Tribunal Penal Internacional de Haia por crimes contra a humanidade. A denúncia, desta vez, é pela maneira com que ele vem enfrentando a pandemia da Covid-19 no Brasil, segundo informações do UOL. Protocolada na noite deste domingo, a iniciativa está sendo liderada por uma coalizão que representa mais de um milhão de trabalhadores da saúde no Brasil e sendo apoiada por entidades internacionais. A Rede Sindical Brasileira Unisaúde acusa o presidente de falhas graves e mortais na condução da resposta à pandemia de Covid-19. No entendimento da coalizão, há indícios de que Bolsonaro tenha cometido crime contra a humanidade durante sua gestão frente à pandemia, ao adotar ações negligentes e irresponsáveis que contribuíram para as mais de 80 mil mortes pela doença no país, destacam. No documento de 64 páginas, representados por sindicatos, os profissionais da saúde consideram que existe dolo e intenção na postura do presidente quando adotam medidas que ferem os jeitos humanos e desprotegem a população, colocando-a em situação de risco em larga escala, especialmente os grupos étnicos vulneráveis. É urgente a abertura de procedimento investigatório junto a este Tribunal Penal Internacional para evitar que dos 210 milhões de brasileiros, uma parcela possa ser salvada das consequências desastrosas dos atos irresponsáveis... Opa, pulou aqui. ...dos atos irresponsáveis do senhor presidente da República, apontam no texto. Vale lembrar que Bolsonaro já foi alvo de uma outra denúncia no mesmo tribunal, envolvendo a situação dos indígenas. Na ocasião, a acusação era de risco de genocídio. Paraná negocia acordo com a Rússia para produzir vacina contra a Covid-19. Embaixador da Rússia no Brasil, Segei Akhapov, deve se reunir na primeira semana de agosto com o governador do Paraná, Ratinho Jr., do PSD. O Paraná caminha para assinar um acordo de cooperação técnica com a Rússia para a produção de uma eventual vacina contra a Covid-19. Assim como outras imunizações em estudo, os russos alcançaram resultados positivos nas etapas preliminares da pesquisa, que indicam a segurança e a provável reação imune que o antígeno provoca no organismo. O embaixador da Rússia no Brasil, Segei Akhapov, deve se reunir na primeira semana de agosto com o governador do Paraná, Ratinho Jr., do PSD. A expectativa é de que o encontro cele a parceria para a produção da vacina, embora ainda não exista uma previsão para a conclusão dos estudos. Na coluna da Fábio Oliveira, polícia acaba com um live de grupo de pagode. Integrantes do grupo aglomerou, correram e se protegeram dos tiros porque policiais entraram na casa errada. Vai vendo. O som ralava alto em uma mansão em Angra dos Reis com grupo de pagode aglomerou neste domingo dia 26, quando o inesperado aconteceu no meio da live. Policiais armados entraram na casa e acabaram com o show que acontecia perto da piscina. Os integrantes da banda que é popular na região só tiveram tempo de correrem e se protegerem, já que havia até um helicóptero sobrevoando e atirando para o imóvel. Só que os militares entraram no local errado porque os bandidos procuravam e estavam na casa ao lado. Os próprios músicos avisaram do ele. Felizmente, ninguém saiu ferido. Glória a Deus, né? Então. Pelo menos que ninguém se saiu ferido, né? Então. Galera, estamos bem. Está tudo bem. Está acontecendo uma operação policial em uma casa bem próxima aqui do espaço. Então ocorreu este fato. Mas está tudo mundo bem. Não tem nenhum vínculo com o espaço. Não tem problema nenhum com quem estava aqui dentro da live. Está tudo certo. A gente vai remarcar a live porque a gente também se inclina para fazer. Diz o vocalista João Vitor no Instagram oficial do grupo. Luto. Jornalista esportivo morre aos 77 anos após luta contra o câncer. Ele estava internado há cerca de dois meses. Morreu na manhã deste sábado em São Paulo aos 77 anos. O jornalista esportivo Armando Gomes veio a filho. Ele lutava contra um câncer. Ele estava internado no Hospital Vila Nova Star na capital paulista há cerca de dois meses. A informação foi confirmada pela Santa Cecília TV canal onde ele comandava o programa Esporte por Esporte. Armando Gomes iniciou sua carreira como repórter e depois se tornou narrador chegando a permitir o gol mil de Pelé sobre o Vasco em 1969 no Maracanã aqui no Rio. Fazia parte do Conselho Deliberativo do Santos e dar nome à sala de imprensa da Vila Belmiro. O jornalista deixou mulher e dois filhos. As informações do sepultamento não foram divulgadas. A apresentadora da Globo está em coma induzida e passou por cirurgia para corrigir trombose cerebral. O quadro de saúde do jornalista inspira cuidados. Diagnosticado com a Covid-19 o apresentador do Grupo Globo, Rodrigo Rodrigues está em coma induzido na Unidade de Terapia Intensiva UTI do Hospital Unimed Rio na Barra da Tijuca, a zona oeste do Rio. Ele deu entrada na unidade na noite do último sábado. Em boletim divulgado no fim da noite deste domingo o hospital disse que Rodrigo precisou ser submetido a uma cirurgia para diminuir a pressão intracraniana já que os exames apontaram uma trombose venosa cerebral, TVC. Confio no comunicado. O Hospital Unimed Rio informa que o paciente Rodrigo de Oliveira Rodrigues deu entrada em nossa emergência na noite do último sábado, dia 25 de julho de 2020 apresentando como sintomas cefaleia, vômitos e desorientação além de possuir diagnóstico prévio de Covid-19. Após a confirmação de trombose venosa cerebral foi realizado neste domingo, 26 de julho de 2020 um procedimento para a diminuição da pressão intracraniana. Neste momento, encontra-se sedado e internado na Unidade de Terapia Intensiva. Paulo Henrique Ribeiro Blois Diretor Médico Comentaista da Globo critica Flamengo por busca exclusiva de técnico na Europa Não acho legal Dirigentes sobre o Negros estão no velho continente para ouvir treinadores Os dirigentes do Flamengo seguem na Europa em busca de um novo treinador No entanto, para Pedrinho Comentaista do Grupo Globo o rubro-negro errou ao descartar de cara técnicos brasileiros Para ele, a escolha deveria ser pelas características e não pela nacionalidade Meu questionamento é essa busca pela nacionalidade Não concordo com isso Acredito na busca pelas ideias Se a diretoria do Flamengo olhou para o Senai no Brasil e percebeu que não há nenhum treinador com perfil para fazer o que o Flamengo fez com a essência ofensiva Se avaliaram os treinadores chegaram à conclusão de que não tem ninguém aqui aí tudo bem Disse Pedrinho durante o troca de passos Agora, bater o martelo que tem que ser um europeu só porque o Jorge Jesus deu certo aí não acho legal Tem portugueses que vão ter uma ideia ofensiva Outros não Assim como brasileiros Temos que ir atrás das ideias Completou Vasco da Gama faz sondagem por lateral esquerdo de clube italiano Cruz Maltino busca reforço para a posição Após a benda de Marrone e o posterior equacionamento das dívidas antigas com os jogadores o Vasco voltou ao mercado Tanto que dia após dia semana após semana nomes são noticiados como possibilidade de contratação e a lateral esquerda é uma evidente prioridade do departamento de futebol Pelas condições atuais do mercado a tendência é de que seja necessário investimento para que um atleta com potencial de titular absoluto chegue em São Januário Então a diretoria vascaína mapeia o mercado O lance apurou que entre outros nomes Rogério do Sassuolo da Itália foi um procurado Porém a negativa do jogador foi imediata Aos 22 anos ele vem sendo titular da equipe estabilizada na parte de cima da tabela do campeonato italiano e não topou a possibilidade de empréstimo apresentado pelo Vasco O jogador é revelado pelo Internacional de Porto Alegre e ainda na base foi contratado pela Juventus da Itália Mas a intenção de reforçar a lateral esquerda não é uma novidade Em dezembro este mesmo lance que é o jornal que é o jornal esportivo reportou o que já era um dos objetivos Mas outras poucas prioridades foram atendidas o Meia Benítez e o centroavante Cano foram contratados Atualmente o elenco conta com o Henrique de titular na posição Os reservas são Alexandre de contato até o fim do ano e Riquelme de apenas 17 anos e o Cruz Maltino busca contratações também para outras posições Mas tudo mantido em sigilo Benfica ter estabelecido o prazo para pagar multa de Jesus ao Flamengo Quantia ainda não foi depositada para o rubro negro O Flamengo ainda não recebeu o valor referente a multa recisória de Jorge Jesus No entanto de acordo com o jornal Record de Portugal a dívida já tem prazo para ser paga Os europeus prometem depositar o valor de 1 milhão de euros ou 6 milhões de reais até o fim da próxima semana O combinado é o Benfica pagar até o final da próxima semana Os dois clubes continuam conversando para tratar os trâmites disse uma fonte ao veículo português O Flamengo sairá assinar o destrato após receber o valor previsto em contrato Até lá Jorge Jesus não poderá ser apresentado oficialmente pelo Benfica Pedro diz respeitar a torcida do Fluminense mas afirma sempre fui Flamengo Atacante diz ter assistido o título brasileiro de 2009 na arquibancada O atacante Pedro chegou ao Flamengo neste ano emprestado pela Fiorentina da Itália No entanto o jogador já era alvo do rubro negro em 2019 quando ainda atuava pelo Fluminense mas a equipe da Laranjeiras não quis ouvir a proposta O Camisa 21 admite que queria ter escutado a oferta mas garante que não ficou chateado com o clube tricolor Não fiquei chateado com o Fluminense Este assunto eu expliquei muito bem O Flamengo sondou outros clubes também centena mesmo do presidente para pedir para ouvir a sondagem O presidente disse que não queria me vender Continuei trabalhando Eu só queria ouvir as sondagens O presidente não me liberou e eu respeitei Assunto resolvido disse Pedro em entrevista a Fox Sports Questionado sobre as cobranças da torcida do Fluminense Pedro disse entender o lado do torcedor No dia a dia nem teve tanto Foi mais na rede social que o torcedor tem mais contato É normal respeito a torcida do Fluminense por me cobrar É normal rivalidade a torcida ficar chateada com a ida para o rival A torcida não gosta mas eu não gosto eles estão no jeito deles afirmou Pedro também garantiu que desde criança o Flamengo é seu time de coração Meu time sempre foi o Flamengo Desde criança eu ia para os estádios no jogo contra o Grêmio que o Flamengo foi campeão brasileiro em 2009 eu estava na arquibancada finalizou Após cirurgia no olho Fred revela prazo para voltar a jogar pelo Fluminense Ídolo Tricolor já tem treinado com algumas limitações Após passar com uma cirurgia no olho esquerdo no início deste mês o atacante Fred espera voltar ao time do Fluminense em breve o ídolo Tricolor marcou presença na festa de comemoração dos 118 anos do clube nas Langeias e falou sobre sua recuperação Graças a Deus estou bem fiz um procedimento para acertar meu olho que tinha girado um pouco ao longo do tempo era simples mas por ser olho tinha que tomar cuidado comecei a treinar ontem a previsão é que na próxima semana no fim dela eu já volte a trabalhar com meus companheiros declarou Camisa 9 Fred voltou a trabalhar no CT Carlos Castilho ao longo desta semana mas com uma série de limitações Fluminense derrota o Batafogo em Amistoso no Newton Santos Michel Araújo marcou o gol da vitória o clima de Amistoso entre Fluminense e Batafogo só durou até o apito inicial em jogo movimentado e com direito a momentos mais ríspidos o tricolor das Laranjeiras terminou o primeiro ato da Tessa Gerson em Gigi com a vitória por 1 a 0 graças ao marcado por Michel Araújo neste sábado no estádio Newton Santos na preparação para o campeonato brasileiro o clássico vovô tem novo ato pelo torneio no próximo fim de semana também Newton tricolor vai na pressão Ávido para se impor o Fluminense logo adiantou a marcação da saída de bola à adversária e apontou em vestidas pela esquerda Egídio cruzou o rasteiro e Ivanilson esticou-se como pôde mas Canu se antecipou com precisão em seguida Nenê abriu o caminho e alçou mas Iago Felipe pegou mal na bola Alvinegro incisivo chega perto passados os apuros iniciais Botafogo foi ganhando fôlego e foi mais incisivo Caio Alexandre pôs Guilherme Santos para correr o lateral alçou para a área adversária Bruno Nazário teve calma para dar um chapéu em Egídio e tentar uma bicicleta a bola caprichosamente carimbou o travessão de Muriel em seguida Danilo Barcelos alçou e Pedro Raul cabeceou para fora na reta final a equipe de Otair Helman voltou a crescer e teve sua melhor chance Marcos Paulo deixou Ivanilson na cara do gol o Camilson 99 bateu na saída de Gatito Fernandes mas pecou na conclusão Glorioso se frustra na marca do pênalti o ritmo da partida não mudou com a volta do intervalo a equipe de balto oi viu Guilherme Santos aproveitou o cochilo tricolor e bateu na saída de Muriel entretanto Carregal se esticou por inteiro para salvar em cima da linha aos 24 minutos Ondar entrou na área e foi derrubado por Hudson em pênalti marcado pelo árbitro Pedro Raul partiu para a bola só que cobrou nas nuvens o Uruguai sai do banco e define vitória tricolor a vitória do Fluminense começou a ser desenhada aos 27 minutos o técnico Odair Helman promoveu a entrada de Michel Araújo no lugar de Nenê na sua primeira chance o Uruguai aproveitou só para dar a defesa botafoguense e bateu com precisão deixando Diego Cavalier e estático 1 a 0 o jogo seguiu franco até o último minuto mesmo com as mudanças o Alvinegro esboçou uma reação em cobranças de falta de Barandeg e Cícero mas já não tinha o mesmo minuto Miguel chegou a tentar uma bela jogada mas não conseguiu se desvencilhar da marcação no adversário mas o placar já estava satisfatório agora resta aguardar as emoções do próximo sábado aliás o nome do jogador é Michela Araújo que é Uruguai muito bem na coluna de Fábio Oliveira Anitta mostra Lucas Omulek em seu quarto cantora não esconde mais o seu novo afer na madrugada deste domingo dia 26 Anitta mostrou Lucas Omulek e algumas amigas em seu quarto de hotel na Croácia eles assistiram juntos na segunda temporada da série vai Anitta uma perfeição total disse o artista plástico Lucas ele é francês mas ele fala português porque a mãe dele é brasileira mas tem muita coisa que ele não sabia palavras que ele aprende aqui com a gente mas também gostou disse meio que apresentando o rapaz gostou muito garantiu Lucas antes a cantora surgiu ao lado do modelo durante um jantar entre amigos em um restaurante basalado na ilha de Rivar de vestido longo a cantora fez o biquinho para a foto e posou abraçada com Lucas O rapaz de 20 anos além de modelo Lucas é fatógrafo e já dirigiu alguns videoclipes Lucas também trabalha como artista plástico e tatuador desde os 13 anos Na coluna de Fábio Oliveira Garota de Programa da Traição de Maria Cardi é encontrada em sites de acompanhantes Thais Lambertini tem o pseudônimo de Vivian Pacheco Após Maria Cardi ter compartilhado conversas comprovando a traição com Thais Lambertini e internautas encontram o perfil da moça no site de acompanhantes de luxo chamado Paradise Girl Como pseudônimo de Vivian Pacheco Thais Lambertini anuncia na sessão de Florianópolis e em sua pequena biografia ela ganha de ser a melhor e a mais safada entre as garotas de programa Disponível para te dar prazer e te fazer ir ao céu de tanto tesão Meu sexo não é mecânico Beijo na boca e se estiver com a higiene em dia não liga de fazer oral sem camisinha e se estiver gostoso para ambos não liga se passar do tempo O site de acompanhantes ainda revela detalhes do serviço que incluem oral sem preservativo e sexo anal com preservativos além de uma foto no de Thais na sessão de fotos amadoras e um vídeo sensual e quente O anúncio também informa que ela atende homens, mulheres e casais além de realizar atendimento em despedida de solteiro Jogador abandonizou a meta da NBA para ir a clubes de striptease A atleta foi autorizada a deixar a bolha para ir a um funeral mas aproveitou para visitar outro local A NBA deu aos jogadores como Zion Williams Patrick Beverly Domantas Sabonis e Montez Harrell a permissão de abandonar a bolha da NBA na Disney World onde os jogos restantes da temporada 2019-2020 serão disputados a portas fechadas Após resolver os problemas os jogadores devem retornar e cumprir o protocolo de exames médicos e dias de quarentena estabelecidos pela NBA na melhor hipótese quadros de isolamento se os testes forem negativos Uns que tiveram aprovação na competição para deixar Orlando é Lou Williams do Los Angeles Clippers que agora está sendo investigado por uma suposta violação Segundo informações ele teria recebido a liberação para deixar o local e assistir a um funeral porém fotografias postadas na internet pelo rapper Jack Harlow mostram o Williams em um clube de striptease em Atlanta cidade onde jogou por dois anos as imagens foram excluídas depois com a desculpa de que eram antigas entretanto a máscara utilizada pelo jogador foi fornecida em Orlando pela NBA e fazia parte da sacola encontrada nos quartos como um presente de boas-vindas o jogador está de volta à bolha esperando receber a luz verde dos médicos para voltar à dinâmica da equipe em uma conferência de imprensa apenas alguns minutos após o escândalo ter sido divulgado o técnico dos Angels Clippers foi claro apesar de manter um tom conciliador não posso falar muito porque não estava lá com ele as fotos entretanto não é algo que eu gosto de ver disse Doc Rivers festas juninas de Romário tem até quadrilho em plena quarentena mais de 80 amigos foram convidados para a badalação na mansão do senador Navarra comidas típicas quentão e cervejas bandeirinhas show de grupo de forró e até tradicional quadrilho dos convidados onde isso aconteceu? na casa do senador Romário na barrada de Juca neste domínio dia 26 é mentira? não é verdade o ex-jogador de futebol reúne a família aproximadamente 80 amigos para uma festa junina em plena pandemia do novo coronavírus a maioria das pessoas estava de máscaras mas vale a pena lembrar que continua valendo no Rio a proibição de eventos e festas para evitar aglomerações e afastar o perigo da contaminação da Covid-19 estudo alemão prova que altas taxas de vitamina D diminuem taxas de mortalidade por Covid-19 esta notícia será admitida a partir de agora estudo alemão prova que pessoas com altos níveis de vitamina D no organismo possuem menos chances de morrer por Covid-19 e apresentarem sintomas da doença nesta pandemia da Covid-19 nós já passamos por muitas dúvidas e incertezas sobre o SARS-CoV-2 mas também descobertas sobre o funcionamento do novo coronavírus e também sobre substâncias em relação ao vírus e hoje temos um novo capítulo desta história quer dizer um velho capítulo que parece ter conquistado a confiança de muitos brasileiros nos últimos dias uma história viralizou nas redes sociais de acordo com uma publicação um suposto estudo alemão ter conseguido provar a relação entre a taxa de letalidade da Covid-19 e a quantidade de vitamina D disponível no corpo de uma pessoa segundo o texto pacientes com uma grande quantidade de vitamina D no organismo tenham mais chances de sobreviver a uma infecção pela Covid-19 confira Covid-19 taxa de mortalidade versus níveis de vitamina D estudos realizados na Alemanha e conduzidos por Dr. Bernhard Glauner e Lorenz Borsch com 780 pacientes com Covid-19 chegou à seguinte conclusão Vitamina D acima de 34 miligramas por mililitro zero morte Vitamina D acima de 600 mililitros ou 34 NG por mililitro zero morte Vitamina D acima de 60 NG por ML sintomas de gripe Vitamina D acima de 80 NG por mililitro nenhum sintoma Vitamina D acima de 80 NG por mililitro nenhum sintoma Vamos repetir, vitamina D acima de 34 NG por mililitro, zero morte, vitamina D acima de 60 NG por mililitro, sintomas de gripe, vitamina D acima de 80 NG por mililitro, nenhum sintoma, vitamina D acima de 80 NG por mililitro, nenhum sintoma. Altas taxas de vitamina D diminuem taxas de mortalidade por Covid-19, vamos ser sinceros, né? A informação acabou circulando bastante nas redes sociais e tem levado muita gente a acreditar nessa relação, mas será que essa história de que um estudo alemão teria identificado que aos níveis de vitamina D no organismo reduzem a mortalidade por Covid-19 é real? Não é, gente. Vamos aos detalhes. Para o começo de história, preciso esclarecer que o estudo de fato existiu, e tem mais, os resultados foram estes mesmos. Mas então, o que essa história está fazendo no boas.org? Calma aí que eu te explico. Apesar dos estudos existirem e os resultados sem eixos, isto não significa que a vitamina D por si só tenha influenciado na redução da taxa de mortalidade por Covid-19. O primeiro erro do texto é o local do estudo. A pesquisa foi realizada na Indonésia e não na Alemanha. Além disso, o estudo não foi conduzido pelos pesquisadores Bernard Blauner e Lorenz Borch, mas sim pelos pesquisadores Brabolo Rajasun, Sadia Priambada, Karni Budiarty, Erdi Agum e Sipta Budi. A pesquisa em questão é uma pré-publicação e faz parte de um estudo preliminar. Ou seja, ainda não há nada de concreto e os resultados podem mudar. A publicação original, inclusive, foi retirada do ar. Já Bernard Blauner e Lorenz Borch apenas fizeram um texto com dados estatísticos sobre a pandemia. Os dois citam um estudo comandado pelo professor Brabolo Rajasun para defender o uso da vitamina D no combate à Covid-19. O site pessoal de Borch é recheado de textos sobre vitamina D e a Covid-19 e nenhum deles pode ser considerado um estudo científico, uma vez que nunca foram publicados em vistas científicas. É importante ressaltar ainda que nem Blauner e muito menos Borch são médicos. De acordo com a agência Lupa, os dois trabalham como desenvolvedores de software. Ainda segundo a Lupa, Bernard Blauner diz ter feito bioquímica na Universität Tübingen. Já Lorenz Borch afirmou, e aliás, informou em seu currículo que estudou matemática, física, sociologia e ciência política, mas sem citar a instituição de ensino. E bem, parece que a gente já conhece essa história, não é mesmo? Sobre a pesquisa na Indonésia realizada sob o comando de Brabolo Rajasun, existem algumas informações que foram suprimidas pela história de hoje e também pelo texto de Blauner e Borch. Além disso, o próprio estudo apresenta inconsistências. A primeira delas é a que a vitamina D não foi o único fator determinante da pesquisa. As pessoas selecionadas para compor grupos de deficiência de vitamina D eram muito mais velhas do que as escolhidas para os grupos de insuficiência e taxas normais. A diferença entre elas era maior do que 20 anos, 46,6 anos, contra 66,9 anos. O grupo de deficiência de vitamina D também apresentava mais pré-conduções do que os outros grupos. A porcentagem de pessoas que apresentavam outras doenças no grupo de deficiência chegou a 80%. Claramente, a pesquisa apresenta problemas no método, o que dificulta ainda mais estabelecer uma relação de causa e consequência entre a vitamina D e a Covid-19. Isto nos leva ao segundo ponto. A pré-publicação do estudo foi publicada no dia 30 de abril de 2020, mas até o momento não foi revisada por pais, sequer foi publicada em uma revista científica indexada. Pelo contrário, a pré-publicação original foi retirada do ar a pedido dos pesquisadores. Se isto não fosse suficiente, um estudo realizado por cientistas dos Estados Unidos, Reino Unido da Grã-Gretanha e outros países da Europa, indicou que não existe correlação entre a substância e a diminuição na taxa de letalidade da doença. O artigo foi publicado no final de maio de 2020 em um conceituado jornal científico. Além disto, as próprias autoridades de saúde não recomendam o uso de vitamina D para prevenir ou tratar a Covid-19. O Ministério da Saúde, inclusive, publicou um desmentido sobre o assunto. A equipe do Boaz.org também já havia desmentido a informação quando uma história sobre o uso da vitamina D e do zinco para prevenir o novo coronavírus começou a circular nas redes sociais. É claro que ter bons níveis de vitamina D no organismo é extremamente importante, uma vez que a substância ajuda a regular os níveis de cálcio e fosfato no corpo. Níveis insuficientes de vitamina D podem levar ao raquitismo ou a osteoporose. Entretanto, altos níveis da substância por meios de suplementos também podem causar problemas. Neste caso, os altos níveis de vitamina D podem levar ao aumento da quantidade de cálcio no sangue e, por sua vez, pode ocasionar pedras nos rins, sangramentos excessivos, músculos e ossos fracos. Em resumo, a história que diz que altas taxas de vitamina D podem diminuir o risco de morte pela Covid-19 é falsa. A pesquisa não foi feita por Bernhard Glauner e Laurence Bosch e não é alemã. O estudo foi conduzido por pesquisadores da Indonésia. Glauner e Bosch sequer são profissionais da área de saúde. Além disso, o estudo original possui diversos problemas de método, como diferenças de idade e doenças pré-existentes, o que enfraquece seus resultados. O estudo foi retirado do A a pedido aos pesquisadores. Por fim, o próprio Ministério da Saúde não recomenda o uso de vitamina D para prevenir ou tratar a Covid-19. Recentemente, um estudo envolvendo diversos países acusou que não existe relação entre o uso de vitamina D e a redução da taxa de letalidade pela Covid-19. Ou seja, tudo não passa de balela e das grandes. Vídeo incrível mostra como Bolsonaro vai construir a ponte do Xingu. Essa notícia também será admitida. Um vídeo incrível mostra como Bolsonaro vai construir a ponte do Xingu. A animação da planta ou do projeto divulga o passo a passo da construção do empreendimento e contará com tecnologia de ponta. Toma um pouco da água. Com licença, gente. O governo de Jair Bolsonaro já ultrapassa os 500 dias. E apesar de ser uma das gestões do Executivo que menos aprovou projetos no primeiro ano de governo até o momento, entre projetos de lei, medidas provisórias e emendas constitucionais, é verdade que ainda há muita bola para rolar. Sobre este assunto, já estamos acostumados a ver publicações na internet que exaltem projetos reais de Bolsonaro e outros que não passam de frutos da imaginação do povo, como é o caso da nossa cidade hoje. Um vídeo que começou a circular, principalmente no Facebook, mostra imagens incríveis de como Bolsonaro supostamente vai construir a ponte do Rio Xingu. O vídeo traz uma animação da planta ou do projeto, divulgando passo a passo a construção do empreendimento, que de acordo com a postagem, conta com tecnologia de ponta. São três versões. A primeira versão. Este Bolsonaro é um incompetente, entre aspas. Veja a ponte sobre o Rio Xingu, que ele vai construir com a tecnologia de ponta. É um doido. Segunda versão. Ponte no Rio Xingu, alta tecnologia. É isso mesmo, Bolsonaro é muito burro. Terceira versão. Veja a ponte sobre o Rio Xingu, que Bolsonaro mandou construir com tecnologia de ponta. Dá limito. IBR de Aracaju e Maceió. Será que... Vamos jogar limpo. Será que... Vídeo incrível mostra como Bolsonaro vai construir a ponte do Xingu? As imagens são realmente incríveis e foram compartilhadas pelos quatro cantos da internet. Mas será mesmo que é real este vídeo incrível que mostra como Bolsonaro vai construir a ponte do Xingu? A resposta é não. E nós te contamos o porquê a partir dos seguintes fatos. Para começar, as versões da mensagem da publicação que está compartilhando o vídeo carregam todas as características de fake news. São vagas, não fornecem quaisquer informações sobre quando e onde as imagens foram divulgadas pelo governo. Alarmistas. Tem a intenção de causar debates políticos entre os internautas. Possuem erros de português e não citam fontes confiáveis que possam confirmar que o projeto mostrado na animação, de fato, é do governo federal. Em segundo lugar, não é de hoje que vemos na internet boatos sobre grandes feitos de Bolsonaro. No boaz.org já desmentimos áreas deles, como por exemplo, o que dizia que Bolsonaro iria unir o Bolsa Família e criar um benefício permanente no valor de R$ 1.200. Outro sobre o presidente ter criado em decreto o STM para detonar ministros corruptos do STF. Ou ainda, mais um que exaltava que Romário teria desligado funcionários que ganhavam R$ 35.000 na empresa do trem bala que nunca existiu. Além disso, ao buscarmos sobre a tal relação ponte-Bolsonaro, descobrimos que, de fato, o presidente anunciou a construção da ponte do Rio Xingu. No entanto, não tem nada a ver com as imagens divulgadas no vídeo com a animação. Mais do que isso, o próprio presidente da República esclareceu que o projeto ainda será divulgado assim que o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, contratar o projeto de engenharia e licença ambiental. Construção de ponte sobre o Rio Xingu, na BR-230, Pará. O capitão Tarcísio, ministro da Infraestrutura, informa que, nos próximos dias, contratará o projeto de engenharia e licença ambiental. Tempo previsto para esta primeira fase? Doze meses, diz a publicação. Buscamos também, pela origem do vídeo, e encontramos a mesma filmagem atribuída a diversos locais, inclusive relacionando-o à construção de uma suposta ponte que interligaria o Brasil ao Paraguai. Porém, na realidade, no vídeo original, a planta se trata do projeto de uma ponte na Espanha, chamada Alconeta, que foi elaborada pela Elipsa e construída pela empresa de engenharia, chamada OHL. Prova disso é que, ao procurarmos o Google pela Alconeta Bridge, achamos de fato a foto igual às imagens que aparecem no vídeo. Resumindo, o vídeo incrível que supostamente mostraria como Bolsonaro vai construir a ponte do Xingu não é verdadeiro. As imagens mostradas se tratam da planta, da ponte Alconeta, na Espanha. Além do mais, Bolsonaro anunciou que o projeto de construção da ponte do Xingu ainda será divulgado. E a última notícia a ser desmentida. Foto mostra a rosto de Jesus em nuvem. Deve ser compartilhada em todos os grupos. Foto mostra a foto de Jesus Cristo no meio de nuvens. Ela é acompanhada de um pedido para que a pessoa julgue que vai compartilhar a foto em todos os grupos. Em tempos difíceis, a religiosidade é uma arma importante para mantermos a saúde física e mental em dia. O grande problema é que, em alguns casos, a religiosidade acaba sendo explorada. Mais do que isso. Ajuda a difundir informações falsas. A última história daquelas que surgiu em redes sociais dá conta de que o rosto de Jesus Cristo apareceu entre as nuvens e foi fotografada. A foto que pode ser vista abaixo é acompanhada da seguinte mensagem. Juro que vou compartilhar em todos os grupos esta imagem, que merece todo o nosso amor. Confia a imagem que, em uma versão, tem mais de mil compartilhamentos. A imagem está na matéria do boas.org, dizendo Foto mostra a rosto de Jesus em nuvem. Deve ser compartilhada em todos os grupos. Agora, vamos falar sério. Será que... Será que foto mostra o rosto de Jesus em nuvem e deve ser compartilhada em todos os grupos? Como vocês conseguiu perceber, a mensagem em questão fez sucesso em redes sociais. Mas será mesmo que a imagem mostra o rosto de Jesus em uma nuvem e devemos compartilhar a foto? A resposta é não. A imagem histórica já nos deixou muito desconfiados. Isto porque ela tem algumas das principais características de boas online, como ser vaga, alarmista, com erros portugueses e falta de citação de fontes confiáveis. Além disso, já desmentimos algumas histórias falsas de rosto de Jesus nas nuvens. Em um dos casos, o desmentido é relacionado a uma suposta imagem no Brasil. Em outro, a aparição teria ocorrido na Venezuela. Assim como nos casos citados, é possível ver que não há nenhum milagre na imagem. É possível ver ou percebermos que há uma nuvem que se sobrepõe a outra sem estar nem um pouco translúcida. E que ela parece deslocada da imagem. Que se trata de uma foto editada. Alguém simplesmente colocou uma máscara e mesclou duas imagens. A prova disso está ao buscarmos a tal imagem de Jesus Cristo nas nuvens. Para começar, não achamos nenhuma foto da aparição em outro ângulo. Vamos raciocinar. Se Jesus aparecesse nas nuvens, será que apenas uma pessoa veria e fotografaria? Além disso, nós sequer um relato em fonte confiável da pessoa que teria feito a foto. Por muito menos, pessoas ganhariam 15 minutos de fama. Resumindo. A história que aponta que a imagem de Jesus Cristo apareceu nas nuvens é falsa. Além da mensagem que acompanha a foto ser um tanto quanto apelativa, a imagem em questão é claramente fruto de edição em computador. E edição mal feita, por sinal. E a última do jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Na delegacia. Seu delegado, meu marido saiu de casa ontem à noite. Disse que ia comprar arroz e até agora não voltou. O que eu faço, doutor? E o delegado? Ah, sei lá. Faz macarrão, ué. E com essa, eu vou embora. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O jornal André Mourinho, edição de... Segunda-feira, 27 de julho de 2020. Fica por aqui. Um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de terça-feira, dia 28 de julho. Se Deus quiser, que os anjos do Senhor permitirem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoadas. A cobertura angelical com vocês. Assim é a La Pai. Nós não somos os criadores do universo, mas com certeza somos filhos do grande criador. Fui. Tchau, tchau.